O que é isso? Droga, gente. Eu não consigo dormir. Eu não sei porque eu sou assim. Eu tento ajudar todo mundo e aí eu acabo me ferrando. Infelizmente, não tinha o que eu fazer. Não adianta vocês ficarem me julgando. Eu não poderia simplesmente deixar duas meninas embaixo da chuva de madrugada na frente da minha casa e fingir que nada aconteceu. Eu simplesmente dormi e segui em frente. Mas eu odeio mentir. Principalmente para os pais dela que confiam tanto em mim. Ai, meu Deus. Olha, amor. Desculpe, eu não consigo dormir. Esse assunto está me tirando do sono. Eu estou pensando melhor, amor. Eu não sei se... Eu acho que é melhor eu... É melhor eu contar. Não, eu não acho melhor não, amor. Se você contar, pode dar problema para você, entendeu? Porque você já mentiu. É melhor... Tá, já está tudo errado, né? A gente não deveria ter mentido. Mas a Balaika sabe o que é melhor. Será que ela sabe o que é melhor? Ela é só uma menina. Eu já tive a ideia de dela. Eu sei que a gente não pensa direito. Mas o que você vai falar? Você vai ligar para a mãe dela e falar que elas estão aqui e a mãe dela não vai buscar? Eu posso ligar para a mãe dela e falar que elas apareceram aqui, sabe? Como se realmente quando ela vier aqui ela não estivesse. Eu posso ligar e dizer... A Balaika apareceu. Porque ela sabe que elas estão bem. Qual que é o problema? Elas já ligaram para a mãe dela e falaram que elas estão bem. E elas estão aqui. Elas estão bem. Elas estão seguras. Eu sei, mas a minha mentira continua em pé, entendeu? É, eu sei. É errado mentir. E as meninas também quererem fugir da mãe delas nessa idade. É bem errado. É bem errado. Isso não existe, gente. Não tem como você fugir do seu pai e da sua mãe. Eles são seu pai e sua mãe. Eu acho melhor levar elas para casa. Eu mesmo vou convencer a Balaika e eu vou levar as duas para casa. É, eu acho melhor você conversar com elas e convencer elas a quererem ir para casa e você leva. Eu acho melhor. Obrigado. Eu te amo. Você pode dormir, ok? Eu estou meio doido. Ok. Eu passo na farmácia e trago alguma coisa. Eu sei que a Balaika vai odiar isso, mas... É o melhor a se fazer. Por menos ela vai... Sei lá, vai... Vai para casa e vai... Oi, Bala. Desculpa. Chegar assim do nada. Ainda mais de madrugada. Eu sei que você está dormindo. Eu... Eu... Tipo... Eu vou acender a luz, ok? Me desculpa te acordar. Mas é que eu não estou conseguindo dormir. Eu estou... Eu estou preocupado, entendeu? E... Eu sei que você vai ficar chateada comigo de eu entregar você para os seus pais, mas... Não está certo. Você não pode simplesmente fugir da sua casa, ainda mais levar a sua irmãzinha. Se você quiser fugir, foge, mas... Poxa, sem a sua irmãzinha, né? Ela não entende o que está acontecendo. Eu sei que você não vai querer falar comigo e está tudo bem, mas... Confie em mim, Bala. É melhor você... É melhor você ir para casa. Ok? Bala? 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 O que está acontecendo aqui? Bala? Bala? Meninas! Onde vocês estão? Bala, o que você está fazendo? Meίνas! O que está... O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Ah?! O que está acontecendo? Como assim? O que é que você está fazendo? Mas o que é que está acontecendo aqui? Minha irmã faz o acidente. O que é que você... Espera aí. Não, não. O que está acontecendo aqui? Ajuda ela a sair daí. O que... O que está acontecendo? É o seguinte. Eu não quero te dar problemas, não. E aí, o que você está fazendo? Eu vou embora. Hã? Para algum lugar. Espera aí. Você estava fugindo daqui junto com a sua irmã. É. Ela me escondou na mala. Não é para você ter achado ela aqui tão rápido. Ah, entendi. E você queria ir para onde? Me diz. Eu não sei. Mas se você ficar aqui vai dar problema para você, João. Eu não quero dar problema para você. Depois minha mãe disse que a gente ia comer. O que? Ah, João. Eu não sei o que eu faço. Pelo amor de Deus. Vai para o seu quarto, ok? Quer saber melhor? Eu vou te levar para a sua casa. É isso que eu vou fazer. Você está louco? Não, João. Se eu for ir para a minha casa, eu iria. Mas você... Por favor, João. Então por que você está querendo fugir daqui? Para não te dar problema. Você não vai, não. Você não está me dando problema. Fica tranquila. Mas e se der problema depois? E onde você já viu colocar a sua irmã dentro da mala? Ela que me pediu. Eu não pedi não. Ela não pediu, não é? Ela que forçou ele ali. Olha lá. Eu acho que você está precisando de uma psicóloga, ok? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar... Você quer ir dormir comigo? Sim. Olha. Está vendo? Ela está louca. É duro. Para de gracinha. Vai. Sobe. Sobe. Vai as duas. Vem, Rebeca. Vamos logo. Olha. Ela nem entende o que está acontecendo. Você colocou um Papai Noel lá para me enganar. Você foi bater no nosso quarto uma hora dessas e eu encontrando. Eu tinha decidido te levar para casa. Ah, ok. É. Pois é. O Papai desistiu. Agora eu desisti porque eu estou vendo que você está precisando de ajuda realmente. Você está colocando a sua irmã dentro de uma mala. Eu não sabia que o Papai Noel era tão grande. Poxa. Olha. Você não vai... Você não vai embora daqui. Você entendeu? Não. Você quer que eu te tranque aqui? Eu te dar problema. Você não vai me dar problema, ok? A sua mãe... A sua mãe já sabe que vocês estão bem. Então... Trata de parar de gracinha. E as duas vão dormir. Eita, Rebeca. Espera só o que me faltava. Você é louca, menina. Você vai para onde? Você vai para a casa de quem? Eu não sei. Você vai sair vagando pela rua? É isso? Sim. Eu penso em que muita gente mora na rua e não morreu até hoje. Ah, você vai colocar a sua irmã em risco. Mas eu ia proteger ela. Eu ia ir atrás de algum hotel. Alguma coisa. Fica aqui. Não precisa ter medo. Não precisa se preocupar. Estou com medo de você. Você não está incomodando. Malinha, se ela vir com alguma ideia de te colocar dentro de uma mala, grita. Pode gritar. Eu vou te ajudar. Vem aqui. Nossa, 3 horas da manhã. Meu Deus do céu. De nada. Eu vou ligar o ar para vocês. Boa noite. Meu Deus do céu. Só que faltava agora. Eu vou ter duas filhas. Agora eu vou ter que cuidar. Eu vou me sentir um pai agora. Amor. Você não acredita. Não acredita. As duas estavam fugindo. O quê? Sim. Como assim fugindo? Para onde? Sim. Sei lá. Você está tentando ajudar a responder elas e elas iam fugir. Ela meteu... E depois se acontece alguma coisa com elas, o problema é ser nosso. Não é? A balalaica colocou a irmã dela dentro da mala. O quê? Sim. Eu acho que ela está precisando de ajuda. Eu acho que a gente tem que ficar com a balalaica. E a gente pega e devolve a balalaica para a mãe dela. E a gente fica com a balalaica para a gente. O quê? Como nossa filha? Sim. Eu gostei dela. E a gente vai poder cuidar. E a gente vai poder cuidar. E a gente vai cuidar. A gente vai cuidar. A gente vai cuidar. Não, amor. Não tem como a gente separar as duas, né? Não. Não precisa separar. A gente vai cuidar da malaica para fugir. A gente vai ficar com a balalaica. Eu acho que eu tenho uma ideia melhor. Já que elas estão passando por essa situação, talvez... Talvez a gente possa educá-las. Sei lá. Elas podiam passar um tempo aqui em casa. Não sei. Talvez um mês. Pode ser. Você topa? Topo. Eu topo. E elas vão ser nossas novas filhas. Tá bom. Nossa, agora eu vou ter uma filha mais velha então. É. Bom, gente. Está decidido. Eu acho que vai ser legal elas mudarem um tempo aqui. Eu sei que a gente pode ajudar. Pode voltar a dormir, amor. Agora... Eu vou cansar mais um pouco. Tchau.